Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz de Natura, Boticário e Avon, tá? São coisas bem simplesinhas, mas resolvi trazer nesse formato de vídeo pra vocês, tá bom? Vocês vão ver que eu vou estar meio parecida nos próximos vídeos, nesse que eu tô aparecendo de roupa, porque eu gravei tudo em sequência e essa maquiagem que eu fiz, eu gravei numa live, fiz uma live lá no Instagram, resolvi fazer uma live, tá bom? E como eu almocei, eu só troquei a cor do batom, mas se você quiser acompanhar essa maquiagem, a live tá salva lá no meu Instagram que é arrobatamires__cosméticos e eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Tamires, quem estiver me vendo somente agora, né? Tem gente que fala assim, ah, eu só conheço suas mãos e tal, né? Sempre gravo vídeo somente das minhas mãos, então essa sou eu que sempre falo aqui, eu tô com um visual um pouquinho diferente que eu fiz algumas luzes, mas vamos lá, gente, eu vou iniciar mostrando as comprinhas que eu fiz na Avon Avon eu compro com a minha consultora Fabi, aqui de Itaubaté, ela sempre compra o Boticário comigo, é uma cliente maravilhosa eu queria até comprar mais coisas da Avon com ela, mas eu vou me segurando uns pouquinhos, né? Falei pra ela, Fabi, eu quero conhecer uns perfumes da Avon, porque o pessoal fala muito daquele que é uma bolinha incandescente acho que o negócio assim, uma bolinha rosa, falam assim, ah, Tamires, tem gente que fala, né, que talvez eu goste, enfim mas vamos lá, daí eu fiz uma comprinha com ela, vou mostrar pra vocês primeiro que ela deu um mimozinho bem fofo, um brinquinho, olha só um brinquinho aqui de, desses de perla, não sei se tá focando aí pra vocês ela colocou na embalagem aqui, super fofa eu comprei três esmaltes da Avon, né, tô falando da Avon redundante, né? olha só, comprei esses três aqui da Colortrend gente, depois eu fui ver, não é o esmalte que eu tô usando, mas olha aqui os rosinhas aqui do meio tanto da minha unha quanto o esmalte do meio, se parecem muito, né? mas olha só, esse rosa que eu comprei é um chamado Amore Mio é um rosinha que, antes, há muitos anos atrás, vocês sabem que eu fazia a unha pra fora, né? eu era manicure e eu lembro muito de comprar esse esmalte Amore Mio, só que ele tinha uma cor mais de Danone e daí eu lembro que foi mudando e ele ficou um tom mais neutro, assim, sabe? um rosinha mais pro nude mas ele é muito lindo ainda assim e geralmente esses esmaltes da linha Colortrend são bem pigmentados eu gosto bastante, fazia muito tempo que eu não comprava o outro que eu comprei foi esse aqui, ó, creme não sei por que eu fui falar creme creme de abacate, é um verdinho bem bonito parece ser um verdinho abacate um pouco mais puxado pro tom pastel e esse aqui é o girassol olha só eu lembro que eu tinha um amarelinho da Penélope Charmosa, da Risqué era um esmalte amarelo muito fofo e me lembrou muito esse esmalte da Risqué que eu gostava, tá? deixa eu falar pra vocês os valores cada esmalte saiu a 3,70 na oferta eu gosto muito também daquela linha de esmalte Avon Color Gel um negócio assim, que é um quadradinho, Avon Cristal então nem se fala, né? aquele rosê deles é maravilhoso mas daí, eu vou deixar pra uma próxima oportunidade porque são esmaltes muito bons mas eles tem um precinho um pouquinho mais elevado bom, de Rolon, faz muito tempo que eu não compro desodorante da Avon mas eu sei que eles são muito bons também e eu peguei uma promoção que eu comprei 4 desodorantes Rolon esse aqui eu não conheço o cheiro que é o Luisa Brunet Radiance daí eu comprei 2 do Pur Blanca porque o Pur Blanca, eu lembro que eu já usei o aerosol dele não sei nem se vende ainda o aerosol desse Pur Blanca tá meio ó, meio claro demais aí mas enfim, acho que vai dar pra vocês verem de levinho eu tô gravando de tarde então até fechei a cortina aqui porque tá o sol batendo aqui eu peço pra vocês que eu queria que eu até dei uma deitadinha aqui no sofá depois do almoço que eu amo ficar no sol nesse frio porque aqui no meu apartamento quase não bate sol então aqui às vezes bate assim uma fresta de sol só enfim e comprei também o erva doce e lavanda eu lembro que eu usava muito tempo atrás também a linha de erva doce da Avon tinha erva doce eu lembro que eles faziam tipo erva doce com um monte de coisa pra quem não sabe eu vendi a Avon há muitos anos atrás pra uma outra consultora, pra Rose sabe quando uma consultora tem o cadastro no nome dela ela repassa pra outras pessoas pra uma comissão menor e tudo mais pra todo mundo ganhar um pouquinho então eu vendi por muito tempo com a Rose mas depois parei ah, eu comprei esses desodorantes e foi 4 por 19,80 eu acho que é a campanha 14 ou 15 eu não sei dizer direito, tá bom? e pra encerrar comprei aqui dois delineadores líquidos da linha Color Trend e o que eu estou utilizando nessa maquiagem é o verde menta que é esse aqui, ó vou aproximar pra vocês peraí chegar mais perto ó tá vendo? esse verdinho aqui, ó bem bonito achei bem pigmentado ele só é assim tipo, ele embora ele seja pigmentado ele é um pouquinho aguado então quando você vai passar e você pressiona demais ele meio que faz um vazio ele remove até o delineador que tá ali no meio sabe? não sei se deu pra eu explicar direito mas tem que ir passando devagarinho não pode forçar muito o pincel se não espalha o delineador mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui pra vocês então se vocês forem reparar nos próximos vídeos eu tiver com risquinho na mão é por conta desse vídeo aqui, tá? porque eu tô tentando gravar em seguida vocês sabem que é meio complicadinho de eu gravar vídeo aparecendo e daí quando eu tiro um tempinho pra gravar eu tento gravar tudo junto bom, passei quase nada mas tudo bem esse aqui é o verde menta eu gosto desses delineadores da Avon já usei muito eu tenho até hoje um sim hiper vencido que é um dourado com glitter que é muito fofo esse aqui é o branco tá? branco, branco e eu usei ontem e a pigmentação assim, bem parecida com o verde durou o dia inteiro só quando você coça o olho que quando você coça o olho só que mancha, sabe? passa aqui na minha rua passa muita moto bololô sabe? essas motos que fazem bolololô passa muito então desculpem os barulhos bom, gente cada delineador desse foi 15 reais então minha compra toda ficou 60 e 80 tá bom? então essa aqui foi a sacolinha da Avon e agora só de gracinha, tá? vou mostrar a sacola da Natura porque não chega sacola, né? na verdade aqui tá os produtinhos de Natura e o Boticário que eu comprei e já vou mostrar pra vocês pra quem não viu essa aqui é minha tag nova olha só chegou essa semana minha tagzinha eu mostrei lá no Instagram que eu fiz tags novas e vamos lá, gente embora eu tenha gravado faz mais ou menos um mês, né? que eu gravei o vídeo de comprinhas de Natura e comprinhas de Boticário logo depois desse vídeo que eu gravei eu comprei mais algumas coisas alguns produtinhos que eu tava comprando e resolvi juntar tudo pra mostrar aqui pra vocês tá bom? então vamos lá vou começar aqui com o Natura ó, vou tentar gravar já hoje tá bom? tô aqui sentadinha no sofá já usei esse perfume aqui algumas vezes eu tô devendo resenha pra vocês já falei isso em todos os vídeos mas ó, vou tentar gravar agora mesmo porque eu continuo sentada aqui no sofá pra aproveitar o embalo tá bom? comprei então o meu queridinho humor online feminino ele é transparente não sei se minha câmera vai focar fácil aí, focou olha que embalagem mais linda gente ele tem aqui, ó ele começa no azul ele é um vidro transparente, tá? mas começa no azul depois vem pro verde depois vem pro laranjinha e termina no laranjão mais aceso mais forte meio metalizado é um frutal delicioso gente, assim eu acho que ele vai super combinar muito mais com o verão não que agora não combine mas eu acho ele até um pouco gelado ele me lembrou muito, assim o estilo do Omer 1 que é aquele perfume bem cítrico e frutal ao mesmo tempo que se você passa em dia gelado parece que te deixa mais gelado ainda eu acho ele refrescante, sabe? então acho que no calor vai super combinar já usei é claro, a gente tá no inverno então já usei em dias mais quentes ou pra sair no sol e vou contar mais pra vocês na resenha mas já adianto que fragrância maravilhosa quem tem um estilo de quem gosta dos perfumes que eu costumo usar provavelmente vai gostar dele então vale a pena conhecer e tem um desempenho bem legal, tá? e eu paguei nesse Humor Online valor de revista não vou falar valor de consultora tá bom? eu paguei então R$79,90 menos meu desconto de consultora gostei bastante e assim numa compra do ciclo 12 vocês viram que eu comprei que tava no Empório o Ecos Buriti eu fiquei na dúvida se eu ia pegar pra mim ou não depois eu pensei assim, nossa é muito raro ele vir, né? pensei que eu tinha manchado minha calça com o delineador depois eu fiquei pensando nossa, é muito difícil o Ecos Buriti vir né? ter oportunidade de comprar eu falei, ah vou pegar pra mim é uma colônia que eu já sabia mais ou menos como é que era eu tinha amostrinha sempre experimentava eu gostava então eu peguei pra mim Ecos Buriti ele me lembra uma mistura de pitanga com guaraná eu não sei se a cor dele me lembra guaraná sabe? tipo guaraná suquinho de guaraná em pó eu não sei mas me lembra muito guaraná e eu não sei o cheiro do Buriti Ecos Buriti eu não sei o cheiro do Buriti me desculpem mas me lembra guaraná talvez seja porque eu não conheço o Buriti mas gente é muito delicioso e olha engraçado que assim eu abri o Ecos Buriti eu acho que no dia seguinte chegou o Humor Online então eu vejo os dois assim bem parecidos tanto na cor quanto na situação pra usar porque o Ecos Buriti também super combina com dias mais quentes então ó quando o verão chegar a primavera chegar eu já estou preparada de perfume tá joia? o Ecos Buriti eu só não vou falar o valor gente porque foi uma promoção de consultora lá em pó e não quero atrapalhar outras consultoras tá? porque daí é um preço é um preço diferente lá pra consultora mesmo tá bom? mas comprei aí o Ecos Buriti ele eu vou estudar também pra trazer resenha pra vocês e pra encerrar agora produtinhos do Boticário tá na mesma sacola como eu comentei bom ciclo 10 de Boticário veio arrasando aí num monte de promoção maravilhosa e tudo mais e pra quem assistiu os meus 4 open box de Boticário viu que no último eu não resisti acabei comprando o Egeo Choque vamos lá também vou contar mais em resenha mas eu sou meio repetitiva até porque tem gente que assiste um vídeo mas não assiste outro fica meio perdido né então só pra pra como fala ambientar vocês né eu não sou muito chegada no Egeo Choque assim normalmente né o cheiro doce não vai ser um cheiro aí muito preferido na minha opinião no meu gosto olfativo mas eu tenho muito costume de pegar os desodorantes aerosol do Boticário pra mim então há muitos anos eu só uso desodorante aerosol de Boticário vez ou outra eu uso de outra marca mas o fato é que eu já usei acho que todos os desodorantes aerosol do Boticário quase todos pelo menos e daí uma vez que eu usei o Egeo Choque eu acho que eu usei numa viagem e quando eu sinto o cheiro dele eu me lembro da viagem se eu não usei se não foi o próprio desodorante foi algum cheiro parecido ou o hotel tinha esse cheiro mas me dá uma sensação muito boa de viagem me lembra em 2019 eu fiz uma viagem pra Itália e me lembra não sei eu tô numa fase muito nostálgica que assim ai meu Deus louca pra viajar depois de tudo né não vejo a hora de tudo voltar ao normal enfim então me dá uma sensação boa quando eu sentir dele porque me lembra né me faz lembrar da viagem e como eu falei com vocês eu acho que colô né perfume faz a gente voltar no tempo assim né de trazer boas lembranças enfim então por esse motivo eu acabei comprando o Egeo Choque já que ele tava na oferta né no ciclo 10 e acabei gostando muito da fragrância também eu acho que ele super encomenda com dias frios sabe o que eu lembro dele? assim não questão de lembro mas eu digo em situação tem perfumes doces que são muito chiques então eu comprei dois da Eudora né que foi o Divino e Lace e o Rosa Marcante eles são adocicados mas eu acho eles muito chiques então assim eu não costumo usar muito em casa já o Egeo Choque ele me lembra muito o Capricho Connecting na questão de de aconchego eu acho que é uma são duas fragrâncias que me dão aconchego que parece que eu tô usando assim no dia frio mas que eu tô eu tô me sentindo quentinha não sei sabe é uma são colônias aconchegantes e o meu Capricho Connecting havia acabado então eu tava sem perfume doce mas calminho pra usar dentro de casa sabe e o Egeo Choque veio pra cumprir essa função então ele é super gostoso pra usar aí de noite no dia frio e tô aproveitando que tá frio pra usar ele bastante não só em casa mas também pra sair então vocês vão ver aí no vídeo de usadinhos da semana que o Egeo Choque tô tentando fechar aqui que o Egeo Choque vai aparecer várias vezes tá bom? então assim gente calma eu fiz um pouco de compra de perfume além né claro que não tô precisando de nada disso mas foi por conta aí de promoção e no Egeo Choque eu paguei que ele tava num desconto legal paguei R$83,90 menos o meu valor de consultora tá? e pra encerrar pra quem já assistiu também meu vídeo do Open Box do ciclo 11 de Oboticário eu comprei e não resisti dessa vez eu não deixei escapar comprei meu queridinho Femi.com olha só tá até na caixinha aqui ai gente que maravilhoso eu não resisti eu falei bom ele não vem na oferta mesmo então vamos comprar aí no preço cheio fazer o que ai nem mostrei pra vocês desculpa ó vem com a tampa é que eu abro eu quero sentir sabe? automaticamente eu já quero sentir ele vem na ânfora de Oboticário no clássico essa embalagem ela é degradê tá? aqui é fosca branquinha vai descendo no bege até vir no um degradê transparente que delícia eu não usei até agora só espirrei no braço naquele dia do vídeo e não espirrei mais porque eu quero usar pra sair mesmo tô gravando esse vídeo no sábado não sei exatamente quando é que eu vou postar acho que hoje mesmo mas o final de semana esse final de semana eu vou usar porque eu quero usar mesmo não usar em casa sabe? eu quero usar em alguma situação hoje é aniversário da minha mãe inclusive então talvez eu use gente ele é muito gostoso na minha opinião tá igualzinho até mostrei no open box que eu usava o Femi.com eu tenho frasco ainda do Femi.com então consigo lembrar assim e achei sim que eles estão bem parecidos pra mim matou minha saudade matou minha vontade vou só testar pra falar um pouco mais sobre desempenho quando eu for trazer resenha pra vocês tá bom? e eu paguei nele R$129,90 menos meu desconto de consultora eu sei que não foi um preço aí tão baixo quanto poderia ser o Boticário poderia ter colocado uma promoçãozinha pra gente mas tudo bem a gente aproveita aí e confesso que eu fiquei curiosa muita gente fala muito bem das outras colônias que estão na revista mas eu fui só nessa pra me segurar e gente aqui não é as comprinhas acabaram tá? mas só pra eu não esquecer o esmalte não o batom que eu tô usando olha o estado do batom mas é esse aqui de Natura Una vou pegar o nome da cor já já pra vocês meu batom fica todo esquisito porque eu viro de um lado pra passar no lado superior depois desviro pra passar no lado inferior enfim esse aqui é o batom Una Intensifique Rosé 9C tá bom? pra quem for me perguntar e o esmalte eu deixo aqui na descrição do vídeo tá bom? eu acho que eu venho me ver da da Rita Especialità mas Anitta amiga eu acho que é isso tá bom? gente espero muito que vocês tenham gostado me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês tem mais alguma diquinha pra eu incluir aí nos meus meus próximos planejamentos das próximas compras que eu vou adorar saber tá bom? e se você quiser comprar Natura comigo aproveitar o Moreline que já está disponível lá no meu espaço Rede Natura vou deixar o link aqui embaixo e o meu cupom é sempre tá mais um mês que te dá 15% de desconto gente em cima da promoção da Natura tá? aproveita lá o frete tá assim eu não sei se ainda tá acima de 9 reais já da frete grátis então aproveita pra você comprar o link tá aqui na descrição do vídeo tá bom? até o próximo vídeo beijo tchau tchau